Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui, a tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui, só quero ouvir tua voz Aqui Não consigo explicar O tempo parece parar Ouço a tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Só te liguei pra ouvir o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir tua voz